E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho pra falar o motivo do meu sumiço. Como vocês estão vendo, eu tô aqui moída, não tô conseguindo colocar o pé no chão por conta, né, da síndrome e tal, os meus articulações estão todas doloridas, mas eu vim aqui falar pra vocês o motivo real de eu ter sumido, né, ficou meio que subentendido no outro vídeo. Já quero agradecer todas as mensagens que eu recebi lá no Instagram, inclusive, se você não me segue por lá, vai lá, que eu vou amar interagir com vocês. Tô preparando pra vocês vários conteúdos sobre loja, tá vindo várias novidades aí. E, enfim, gente, eu quero deixar aqui um testemunho, né, o motivo do meu sumiço. E é isso, gente, o motivo do meu sumiço, então. Deus, ele me ensinou, nesses últimos dias, o que significa esperar em Deus e o que significa confiar em Deus, né? Que são duas coisas que parecem fáceis quando a gente fala, mas que não são fáceis, vividas, né, ali na prática, no tete-a-tete. Bom, pra quem me conhece, pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que o meu avô é o amor da minha vida, é o meu referencial, assim, né, é óbvio que tem meu pai também, mas o meu avô é como se fosse um pai pra mim. Então, assim, o amor que eu sinto pelo meu avô é o mesmo que eu sinto pelo meu pai. E vocês podem esperar que nesse vídeo vai ter muita emoção, porque eu já tô emocionada, né? E acho que vocês viram que no dia que eu fui pra São Paulo... Pega o neném lá pra mamãe, meu amor. É, eu sou o Editaquia. Ah, tá bom, meu amor. É, gente, ele tá aprendendo a fazer o próprio leite, aí ele faz o leite dele e faz o meu também, é uma gracinha. E aí, vocês viram que no dia que eu fui pra São Paulo, né, eu falei pra vocês que eu estava indo com o coração apertado, né? E aí, né, eu fui pra São Paulo com o coração na mão, como vocês sabem, né, que eu falei que eu estava com o coração na mão. Parecia que eu tava sentindo, gente. Parecia que eu realmente estava sentindo. E aí, na hora que eu tava chegando em Lins, me falaram como eu voltava mal. E eu queria descer do ônibus, eu não queria ir pra São Paulo. Mas aí, o pessoal começou a me acalmar, a falar, não, Bruna, não é nada demais, seu vô tá bem. Ele só tá, né, sentindo uma fraqueza no corpo e tal. E aí, eu achei muito estranho, muito estranho, muito estranho. Aí, minha tia falou assim, olha, o seu vô não tá conseguindo mexer o braço, ele não tá conseguindo levar comida na boca. Mandou mensagem pro seu amigo lá, que é médico, e pergunta. Aí, eu mandei uma mensagem pro meu amigo, que é médico. E isso, eu tava indo pra São Paulo. Gente, daquele dia lá, a última vez que eu fui pra São Paulo, acho que eu fiz umas duas, três semanas, né? E ele falou assim pra mim, ó, isso daí pode ser um sintoma de AVC, ou pode ser falta de oxigenação no cérebro, alguma coisa assim. E aí, gente, eu já tava no meio do caminho, não tinha como eu voltar. Eu fui até São Paulo, eu fiz as compras, gravei pra vocês. Eu tive um dia muito bom lá no Brás. Porque eu realmente fiquei tranquila, porque apesar de tudo, né, eu pensei, ah, o meu vô tá de idade, ele tá só tendo, tipo, uma fraqueza normal da idade e tal. Gente, no dia que eu voltei, o meu vô já tinha piorado, ele tava mal. E aí, começou assim o filme de terror, literalmente, por isso que eu atrasei vídeo pra vocês, por isso, enfim. O meu vô já não tava mexendo a perna, ele não conseguia mexer direito, tava com algumas confusões mentais. A gente levou ele no neurologista particular, né? Porque eu falei, não, isso daí é sintoma de AVC. O neurologista pediu uma tomografia pra ele fazer. E aí, como era final de semana, a gente ficou desesperado, porque não tinha clínica, né, pra fazer essa tomografia nele. A gente conseguiu fazer uma tomografia nele pelo pronto-socorro da cidade. E aí, gente, o médico neurologista particular, como ele vinha uma vez por mês, né, pra minha cidade, que nem era minha cidade, era a cidade do lado, né, ele não tinha como ver a tomografia do meu vô. Pera aí que o neném tá chorando. E aí, gente, eu peço desculpa pelas crianças conversando e brincando. Aí, quem viu a tomografia do meu vô foi um médico plantonista do pronto-socorro, porque o outro médico não tinha como, né, ver, porque ele vinha pra cidade vizinha uma vez por mês. O médico olhou a tomografia do meu vô e disse assim, Ah, ele não tem nada, não tem AVC, não tem nada. Provavelmente isso daí é por conta do acidente que ele teve, né, ele sofreu um acidente no mês passado. E aí, tipo assim, a gente acreditou no que o médico tinha falado, só que nesse meio tempo o meu vô só ia piorando, piorando, piorando. Até que a gente achou muito estranho, né. E aí a gente foi, levou ele de novo, foi pedido uma segunda tomografia. Aí, meu povo, aí que vem, vai vendo. Na hora que pediu outra tomografia, chegou lá, não precisou fazer tomografia, porque eles viram que o meu vô estava, que o meu vô havia tido um AVC. E o médico que tinha visto a primeira tomografia dele, falou que ele não tinha nada, ou seja, o meu vô ficou com o AVC ali, né, por uma semana, sem saber o que ele tinha, sem ser tratado, e a gente sabe que a demora no tratamento do AVC, né, se você demora mais de três horas, né, isso pode trazer sequelas irreversíveis, né, pra pessoa e tal, podendo levar à morte também, gente, pode ser fatal. E aí veio o desespero, que o médico disse assim, que além disso, né, havia um outro coágulo, tal, e estava inchado, e estava pressionando o cérebro contra o crânio, que era pra correr com ele, gente. E aí o filme de terror só piorava, vocês não têm noção, porque a gente tentou internar ele e não tinha, a gente levou ele pra Rio Preto, ninguém quis internar ele, aí ele voltou pra cá e a gente ficou lutando por vaga, né, pra Aracatuba e tal, e, gente, foi um filme de terror que vocês não têm noção. Aí, como demorou muito no tratamento, ele teve que fazer cirurgia, e a gente sabe que esse tipo de cirurgia é muito, muito, muito perigoso, né. E aí, o que aconteceu? O meu avô ficou internado pra fazer cirurgia, né, que foi por esses dias atrás, pra eu colocar um dreno e tudo mais. Eu entrei num desespero tão profundo, gente, que vocês não têm noção, e eu comecei a orar pra Deus, pra que Deus poupasse a vida do meu avô, pra que Deus não levasse o meu avô, né, porque a gente sabe, ele já tá de idade e tudo mais, e eu falei, Deus, não tem problema se ele ficar com sequelas, não tem problema se ele ficar usando fralda, se a gente tiver que cuidar, carregar, só não tira o meu avô de perto de mim, não deixa eu perder o meu avô, né. E aí, a gente vê uma pessoa muito querida e falou assim pra mim, Bruna, você precisa confiar em Deus, que Deus tem o melhor. Às vezes você ora pedindo pra Deus uma coisa, e essa coisa não é o melhor pra outra pessoa, então você tem que pedir pra Deus fazer sempre o melhor. E como é difícil a gente orar pedindo pra Deus fazer o melhor, mas eu sei que Deus tava fazendo isso já, gente, pra provar a minha fé. Pra provar a minha confiança nele, né, porque todos esses meses eu tenho falado, Deus, então tá, é sobre isso, é sobre eu colocar o pé, pra depois Deus colocar o chão. Gente, desculpa eu ter chorado aqui no vídeo, eu não queria chorar. É, e eu falava, não, Deus, eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você, né, e aí eu, eu acho que Deus, Deus, ele permitiu que eu ficasse dessa maneira, pra ver se eu realmente confiava nele, porque, gente, olha só, eu cheguei à conclusão de que o que Deus tiver pra fazer, ele vai fazer. Independentemente se a gente orar, se a gente acreditar ou não nele, ele vai fazer o que ele tem pra fazer, os planos dele, sabe? Então eu, eu tava assim, com medo de orar pra Deus fazer a vontade dele, e Deus levar o meu vô, vocês têm noção? Então eu falava assim, Deus, mas eu quero confiar, mas eu não, eu tenho medo de orar, eu falei pra Deus bem desse jeito, eu tenho medo de orar pro Senhor fazer a sua vontade, e o Senhor levar o meu vô, e eu não quero que o meu vô seja levado, né? E eu falava dessa maneira, dessa maneira, sabe? E eu falava, Deus, eu não quero orar pra que o Senhor faça a sua vontade, porque, apesar da sua vontade ser perfeita, eu não quero perder o meu vô, porque às vezes a gente sempre associa isso, né? Que o que Deus vai fazer vai ser o ruim, aquilo que a gente não espera, né? A gente sempre pensa, sempre no pior, a nossa mente, ela tende a pensar sempre no pior, poxa, se eu orar pra Deus fazer a vontade dele, Deus, olha, não vai fazer aquilo que eu quero, né? Deus vai fazer outra coisa, Deus vai fazer... Na minha cabeça, Deus ia levar o meu vô se eu orasse, né? Só que eu parei, eu pensei, eu falei, não, não, se for pra Deus levar o meu vô, Deus vai levar, independentemente se eu queira ou não, porque se tiver nos planos dele, se for da vontade dele, ele vai fazer. E aí eu comecei a orar, e eu orei assim pra Deus, eu orava assim, Deus, olha, a minha vontade é ter o meu vô por perto, é abraçar o meu vô de novo, né? É que o meu vô saia dessa cirurgia, que ele vai fazer sem nenhuma sequela, porque mesmo que seja algo dificílimo, né? Ele sair sem sequelas, eu sei que não é impossível pro Senhor, eu orava nesse sentido, né? E essa é a minha vontade, eu falava pra Deus, por que que essa era a minha vontade, né? Ah, Deus, porque eu quero que ele veja os meus filhos crescerem, porque eu quero que ele veja o meu sucesso, eu quero que ele esteja lá quando eu for inaugurar a minha loja física. E eu falando, Deus, eu quero comprar um barco pra ele de presente de aniversário, de Natal, eu falando essas coisas, o porquê que eu queria que Deus poupasse a vida do meu vô, né? E aí, gente, na parte mais difícil da oração, eu falei assim pra Deus, eu falei, Deus, mas eu confio que o Senhor vai fazer aquilo que for melhor, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E eu orava, e pronto, gente, chorando, assim, e Deus me deu uma paz tão grande, tão grande, muito grande a paz que eu senti, tanto que quando o meu vô foi ser operado, eu fiquei muito mal, minha mãe nem falou pra mim que o meu vô tinha ido pressa pro centro cirúrgico, ela só me avisou na hora que ele saiu do centro cirúrgico, né? E aí, gente, eu orava desse jeito, e eu consegui ficar em paz com a certeza de que Deus ia fazer o melhor, né? Independentemente, eu pensava assim, independentemente do que eu quero, eu, confiando ou não em Deus, ele vai fazer aquilo que ele tiver pra fazer, aquilo que for da vontade dele. Então eu vou confiar que Deus, ele tem sempre o melhor. Eu consegui dormir, eu consegui comer, gente, eu tava uma semana sem dormir, uma semana sem comer. E aí, pra honra e glória do nome do Senhor, meu vô teve alta ontem. Ele não teve sequela, ele tá mexendo o corpo, o braço, a perna. Ele tá falando, ele lembra de todo mundo, ele manda beijo. E eu vim trazer esse vídeo pra vocês, não só pra explicar o meu sumiço, mas pra falar que Deus, ele é maravilhoso. Se a vontade dele tivesse sido outra, eu também estaria aqui falando pra vocês que a vontade dele é top e que ele é maravilhoso. Se por um acaso, Deus tivesse levado o meu vô nessa cirurgia, eu estaria aqui falando pra vocês, não, Deus é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso. Mas eu tô aqui pra falar pra vocês que Deus é maravilhoso porque o meu vô teve alta, ele tá bem, ele vai se recuperar agora, né, ele não ficou com quase nenhuma sequela, né, então eu acredito que foi um milagre mesmo. E que se Deus fez esse milagre é porque ele tem um propósito e um plano muito maior. Ele tinha um plano, né, com tudo isso, eu sei que a minha família ficou mais unida, a gente conseguiu ver quem é quem, né, nesse momento. Deus me mostrou que ele tem cuidado de mim, da minha família e dos meus, né, igual ele sempre fala dos seus, eu tô cuidando, então Deus tá cuidando realmente dos meus. E eu vi que tem muitas pessoas maravilhosas no mundo, a gente não pode perder a fé no ser humano, porque Deus, ele envia sempre anjos, sempre pessoas maravilhosas. Teve pessoas, gente, da minha própria família que viraram as costas pro meu vô quando ele mais precisou, sabe? E em contrapartida, teve pessoas que nunca viram meu vô na vida, e que oraram por ele, que mandaram mensagem, sabe? Teve muita gente mesmo aqui do YouTube que ficou sabendo, que me mandou mensagem lá no Instagram. E eu sou eternamente grata por isso, não tem dinheiro no mundo que pague isso, então eu sei que tudo na vida tem um propósito, eu sempre falo aqui que tudo, 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 tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Tudo, Deus não permite nada se não tiver um propósito, então se Deus permitiu tudo isso, se Ele tinha um propósito nisso também, tenho certeza. E... A gente também que a fé é o caminho sempre, sabe? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, meu cabelo tá uma bucha, deixa eu jogar ele pra trás, vocês não estão obrigados, me vem chorando. E ainda com o cabelo assim, né? Que sem a fé é impossível agradar a Deus. E às vezes Deus só tá esperando o nosso passo de fé, Deus só tá esperando a nossa oração sincera, Deus só tá esperando que a gente confie nele, naquilo que Ele tem pra nós, sabe? Quantas vezes eu decidi confiar em Deus e mesmo... Claro que as situações eram outras, claro que ninguém tava correndo risco de morte, mas... A situação era outra e eu escolhi confiar e Deus fez tudo ao contrário do que eu pensava, né? E agora eu tô vendo que tudo aquilo fazia parte de um propósito, de um plano muito maior. Então, assim, gente, não deixa de confiar, não deixa de acreditar. Às vezes você olha e você fala assim, meu Deus, mas tá tudo uma bosta. E Deus vai lá e Ele prova a sua fidelidade, né? Uma vez foi falado isso pra mim e eu acho que, se eu não me engano, foi até o meu pai que falou pra mim que quando... A Bíblia diz que Jesus expulsa, né? Os demônios e eles rogam pra entrar nos porcos, né? Lá naquela parábola lá de Lucas, acho que é Lucas, né? E eles rogam, eles falam assim, ah, me deixem entrar, né? Nos porcos e tal. E... E aí é permitido que eles entrem, né? Nesses porcos, os porcos caem do abismo, do precipício, né? E morrem todos e a Bíblia vai nos falar, né? Que lá são dois mil porcos, ou seja, imagina o prejuízo que a pessoa, o dono desses porcos teve, né? E aí foi falado pra mim o seguinte, mas se esse homem tivesse compromisso com Deus, tivesse confiança em Deus, você acha que Deus teria permitido isso? Talvez sim, mas provavelmente não, porque Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, desde então, eu tenho pensado muito nisso, que Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele, né? E você ter compromisso com alguém, pra você ter um compromisso, pra você ter um relacionamento com alguém, você precisa ter confiança, né? E como você vai ter um relacionamento com alguém se você não tem confiança? Então, tipo assim, e como você vai ter um relacionamento com Deus se você não tem confiança? E como que você não vai confiar em Deus se ele é tudo, né? Ele é tudo que há, ele é tudo que existe, ele é tudo que... Ele é tudo, gente, Deus é tudo. E tem tanta coisa acontecendo na minha vida, coisas ruins, coisas boas, e eu tô tão confiante que tudo está sobre o controle de Deus, que eu estou, assim, numa paz, e eu vou falar pra vocês, eu vou trazer outros vídeos contando pra vocês uma novidade, assim, que minha vida mudou, literalmente, da água pro vinho, né? E eu estou em paz. É muito louco isso, porque quando você começa a confiar realmente em Deus, quando você se disponibiliza, você se coloca totalmente, completamente nas mãos do Senhor e fala, Deus, eu confio em você, coloca o chão que eu tô colocando o pé, sabe? Quando Deus... Você fala isso pra Deus e quando você, tipo, assim, confia mesmo, apesar das consequências, porque a gente sabe que nem tudo são flores, sabe? Quando você se coloca, assim, à disposição de Deus, quando você se entrega mesmo, as coisas começam a mudar. Eu nem digo a fluir, porque nem tudo vai dar certo, sabe? Na nossa vida, as provações vão vir, mas a paz, gente, a paz que a Bíblia fala, a paz que excede todo o entendimento, né? A paz. Tipo assim, é a melhor coisa do mundo, é você poder ver tudo isso e você estar em paz, sabe? Tanto que até a minha avó falou assim, nossa, mas tava chorando, agora tá em paz. Eu tô em paz, gente. Meu avô tava se recuperando, todo mundo com medo, porque ele tava tendo febre e tava o dreno, né? Cada vez que drenava, saia mais sangue do coágulo dele e tal. E ele fez um corte com 10 pontos na cabeça e eu em paz. Eu em paz, sabe? Porque quando você confia em Deus, você tem a paz que você precisa. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que a sabedoria é você estar em paz pra você conseguir focar em uma coisa, né? Pra você conseguir tomar as decisões corretas. E quando você se entrega, quando você confia em Deus, você tem, né? Essa paz aí. Então, gente, não desistam de orar, não desistam de acreditar, não desistam de acreditar que aquilo que Deus tem pra você é maior. Não desista, sabe? De crer que aquilo que Deus tem pra você é maior, independentemente do resultado que você tiver agora. Sabe? Que você possa falar pra Deus, tipo, Jesus, eu tô aqui, eu confio em você que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus, ele conhece o nosso coração e um pai conhece o que conhece o coração do filho, né? Embora nós, pais, nós não conheçamos de fato, né? O coração além de Deus. Mas a Bíblia mesmo diz que como que um pai, né? O filho vai pedir um pão e o pai vai dar uma pedra. Então, assim, isso mostra que a gente, além de ser dependentes, a gente tem que confiar no amor de Deus, porque Deus é maravilhoso, gente. E eu quis compartilhar isso aqui com vocês, agradecer vocês, trazer uma motivação pra vocês. Eu tinha sumido por conta disso, mas já tô de volta, graças a Deus. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!